Patrícia Velar, que é secretária de Educação de Ipatinga, salienta que o curso denominado Cultura Empreendedora no Ensino Fundamental foi criado pelo Sebrae Minas. Ela ainda conta que essa capacitação irá beneficiar todos os estudantes do município que terão em suas referências nas salas de aula multiplicadores de conhecimentos capazes de lhe proporcionar uma melhor preparação para o mercado de trabalho. A semana tem sido intensa, voltada para o empreender. No UCEPAI, que é o Centro de Educação Integral, está acontecendo durante os dias 13, 14 e 15 um treinamento dado pelo Sebrae aos assessores, alguns coordenadores, gestores da rede municipal. E esses serão os multiplicadores da cultura do empreendedorismo dentro da escola. Nós temos a intenção de trazer a cultura do empreender para junto do currículo escolar. Então, nós estamos trabalhando com um grupo de profissionais da rede municipal. Esses multiplicarão a aprendizagem dada agora e outros cursos serão dados para que o Sebrae aproxime essa cultura de empreender dentro do ambiente escolar. Patrícia Velar ainda ressalta que a Secretaria de Educação pretende realizar a Feira do Empreendedor ainda esse ano. Nós pretendemos fazer uma Feira do Empreender junto ao Sebrae. Então, nesses dias 13, 14 e 15, o Sebrae tem feito treinamento durante o dia inteiro, de forma intensa, com oficinas, com monitores, trazendo a cultura do empreendedorismo. Um novo olhar dentro do currículo da escola também, para agregar, para ampliar o olhar empreendedor na rede municipal de ensino. E essa é uma parceria firmada entre Secretaria de Educação e Sebrae durante todo esse ano, culminando também na Feira do Empreendedorismo, que é uma pretensão nossa de trazer aí, aberto ao público, nos próximos meses que virão aí pela frente. Repórter Leidiane Soares. Primarkas